Outra coisa que você tem que ficar atento, aqui ó, anéis de crescimento. Anéis de crescimento são esses espaços entre escuro, escuro e claro, tá? Então ele cresce muito rápido, então essas partes brancas são mais moles, né? E essa daqui que tem esses bem próximos e são radiais, eles estão praticamente 90 graus a face delas, são peças melhores, elas empenam menos, tá? Então se você conseguir comprar pranchas assim, quando esses anéis de crescimento é muito tangencial de lado, tangencial de lado, ela empenará mais, ela trabalhará mais. Olha aqui, aqui já mudou, ó. Aqui ela já mudou, tá? Você vê, na mesma peça. Verão aqui, ó, tem uma parte meia verde, isso aqui pode ser que no lugar que ela ficou, ela iria mofar. Já tem umas marcas aqui, ó. Então é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Deixa eu ver os cortes. Aqui tem uma outra, ela tá muito, olha aqui, os anéis de crescimento muito espaçado, ó. Então você verá, essa madeira é muito mais mole do que essa daqui. Essa daqui é aquela que eu mostrei, que eu fiz as emendas e com cabina. Isso aqui é uma peça que eu fiz pra um seguidor, pra ele aprender a fazer um balde. Toda de pinos, ó. Então aí você verá a variação. Eu poderia eliminar essas partes aqui, ó. Posso eliminar. E ficaria uma peça talvez mais bonita. Vejam pelo tom dela, que ela já tá escurecendo, porque ela não está no sol direto, mas ela pega a luz solar e é natural que ela irá queimar, né. Se eu passar a verniz, ela escurece um pouco, mas depois já não escurece tanto, né, natural. Então você pode fazer muitas peças, depende do projeto. Olha aí, pessoal, uma peça em pinos. Eu não escolhi, peguei da maneira que estava lá na prancha, não tirei os nós, mas olha aí que peça legal. Só tá meio suja do tempo, que eu não invernizei. Então tá aí, ó. Bolei o jeito de prendê-la dessa forma. Então, se você usar a imaginação, você consegue fazer bons serviços. Mostrarei aqui uma peça que eu prenei, que é essa daqui. Que as preininhas aqui que trabalharam hoje, fiz força, exercício. Bom. E eu tenho aqui a peça preinada. Olha a diferença. Essa é a bruta. Vou trazer pra cá. Que bela, bela peça. Se a gente tivesse condições, tinha comprado o lote todo que ele tem lá. Então, você vê, ó. Aqui, ela está bruta, bem áspera. E aqui, ó, pra prender de mão. Consegui. Olha como muda, né. Aqui tá sem lixar, só tá preinada, né. Prendendo a mão. Olha que maravilha de peça. Então, sabendo tirar a parte dos nós, você terá uma peça melhor. Deixa eu ver o topo dessa, como é que é. Olha aqui que eu falei dos cortes tangenciais, radiais. Então, sempre os veios e pé ficam melhor para você usar. O outro pedaço. Isso aqui eu cortei em três pedaços, tá. E uma das coisas que você fará. Quando você dá um corte, vamos supor, você corta uns 20 centímetros da borda dela. 20, 30 centímetros. Quando você corta, dá uma olhada aqui no topo. Você vai ver a umidade aqui dentro. Então, aí você, por aí, você tira o tanto de úmida que ela tá. Essa daqui tava muito úmida. Inclusive, se você põe a mão, além dela ficar grudenta, a mão fica úmida. Então, você percebe que a madeira é muito úmida. Olha que coisa linda. Bom, resumindo, pinus é uma madeira, sim, boa para se fazer muita coisa. Uma madeira, como eu falei, barata e tal e tal, né. Mas, como toda madeira maciça, você tem que ter noção de como usar. Bruta, você terá que fazer a fresagem delas, deixando a plana, né. Terá que ter ferramentas para isso. Ou manual, usando as planas, se você tiver, que dá muito trabalho. Ou jigs aí, que eu tenho alguns jigs de você desempenar e desengrossar pranchas, né. De qualquer tamanho, usando uma tupia com uma fresa larga, né. Tem que ter muito cuidado ao cortar as madeiras. Todas as madeiras, elas se movimentam, fecham, prendem a serra. Então, cuidado com isso. Tem vídeos alertando sobre isso. Cuidado ao cortar onde tem esses nós. Use sempre os óculos, pelo menos óculos de proteção. Não fique com o rosto no rumo da serra. Pode soltar alguma lasca desse nó aqui. Ele sai muito pontiagudo e te machucar, ferir, de certa forma, com gravidade. Quando a gente vai cortar maciço, nós abaixamos mais a serra e usamos serras cegas. Aí, essa serra cega, quando passar aqui, ela sobe. A madeira, ela aumenta. Então, eu não aconselho a usar muito baixo. Use um pouco mais alto. Cuidado, não passe a mão perto da serra. Mais alto é menos perigoso que mais baixo. Porque na hora que ela sobe, as pessoas esquecem. Quando passa do nó ou tenta baixar, é onde que dá o trancor e volta para trás. E muito cuidado ao cortar. Ela fecha atrás, prende a serra. Se tiver o cutelo de divisor, ele vai enroscar no cutelo. Ficará ruim, mas é uma proteção que tem. Se não tem o cutelo de divisor, a madeira é arremessada para trás. Então, se tua mão estiver aqui, ela pode dar o rebote e você se machucar peligramente. Tem uma série de vídeos, a maior série de vídeos que tem de segurança ao cortar em esquadrejadeiras, em serras e bancadas. Dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Uma coisa também que é um pouco ruim no pinus é lixar, né? Lixar de forma correta. Ao preenar... O preenar não muito, porque se as lâminas estiver bem cega, ela desempenha por igual, desengrossa por igual, sem muito problema. Se a lâminas estiver cega, ela irá cortar as partes duras e ficará uma diferença entre elas. Isso aqui eu prendei na mão. Como ela está secando, ela já movimentou. Então, você vai ver pequenas ondas entre eles. E assim é também quando você vai lixar. Até em lixadeira estacionária, nós temos dificuldades em lixar essas peças. Por quê? Porque quando você lixa, a não ser que a lixa esteja rigorosamente nova, você lixando sem forçar, fica mais ou menos parecido. Mas quando a lixa está um pouquinho usada e tal, o que acontece? Essas partes mais molhas, a lixa, ela, além de ela entupir muito, as lixas entopem muito pela resina que tem. Então, é uma coisa natural do... Mesmo quando está bem seca, um pouco mais úmida, você vai ter mais dificuldade. Então, ela entope demais. Procure lixas que entope menos. Tem as qualidades aí, os tipos para você usar. E quando você lixa, com uma lixa um pouco mais gasta, você perceberá que ficam ondas. Por que essas ondas? Não é que você está lixando errado. É porque a lixa, ela é uma coisa abrasiva. Ela vai agredir mais aqui onde está mole. Então, você terá muitas ondas. Então, é uma coisa complexa de resolver isso. Mas como você resolve? Se você estiver em uma lixadeira estacionária ou de cinta, lixa primeiro de atravessado, até tirar todas as imperfeições. Depois, você lixa de comprimento bem devagarinho, de leve. E se for o caso, na mão, devagarinho e tal, para você deixá-las legal. Porque senão vai ficar tudo meio ondulado. Ondas entre as partes, os anéis de crescimento, tá? Para frezar também, o mesmo problema, você vai frezar, vai fazer um trabalho, vai arredondar aqui, eu vou fazer uma moldura. De lado até que vai mais ou menos. Mas também o mesmo problema. Onde a freza pegar a parte mais mole, ela freza melhor. Então, terá um pouquinho de onda que você tem que tirar no lixar. No topo também. Se você for frezar no topo, ela estoura muito. Então, você vai ter que depois trabalhar com a lixa para arrumar. Vejam a seguir aí como vocês podem fazer belos móveis com madeira pinos. Eu gravei, há uns anos atrás, uma marcenaria de uns amigos. Sensacional o serviço que eles fazem. Eles fazem remóveis para algumas lojas conceituadas, tudo com pinos. E vocês terão uma ideia aí de que belas peças vocês podem fazer. Eles fazem uma triagem, logo quando o caminhão descarrega, eles fazem uma triagem nas madeiras. Cortando-as já entre os nós, em tamanhos, separando por cor, padrão e também densidade. Então, eles definem aí, já separam para fazer seus projetos. Eles têm vários projetos, então cada madeira vai para um determinado projeto. Muito bom o trabalho que eles fazem. Sempre lembrando, pessoal, olhem na descrição do vídeo, que se tiver um outro vídeo parecido. Se eu não coloquei aí durante o vídeo as chamadas de vídeos possíveis sobre o assunto que eu estou falando, na descrição do vídeo você terá tudo isso. Terá onde ter também ajuda, tirar suas dúvidas diretamente comigo ou com meus amigos. Onde ter ajuda, se tem coisa nova sobre o tema. Então, na descrição do vídeo você acha isso.